Uma praia da Venezuela é afetada há dias por um vazamento de petróleo. Pescadores e moradores reclamam que a empresa responsável não está resolvendo o problema. Um vazamento de hidrocarbonetos afeta há dias Puerto Cabelo, na costa ocidental da Venezuela. Moradores e ambientalistas denunciam que as praias se encheram de poças escuras e que tanto a atividade pesqueira quanto o turismo foram prejudicados. Já estamos praticamente há oito dias sem trabalhar. Pescadores estão afastados, estão sem poder trabalhar porque não podemos sair para pescar. Praticamente, quem está tentando resolver o vazamento é o pescador. Não seriam os mais adequados porque a empresa tem os equipamentos, os melhores equipamentos para fazer isso. O investigador ambiental Eduardo Klein garantiu que existe uma enorme mancha de petróleo no Golfo Triste, equivalente a 37 mil campos de futebol. Porto Cabelo se encontra próxima da refinaria El Palito, uma das mais importantes do país. A estatal Petróleos da Venezuela não se pronunciou sobre o caso.